Tentando pegar o sono aqui Pra gravar Isso aí galera, chegamos aqui O parque não abriu ainda Tem uma fila já Como era nosso plano Era Chegar cedinho por causa da chuva Isso aí Graças a Deus Deu certo, por enquanto nada de chuva O tempo tá meio arisco Então vamos ver se dá tempo aí Olha o que rola Muito bem galera, o negócio é o seguinte A gente chega aqui, tem estacionamento Lá de embaixo E aí você anda até a recepção aqui Aqui os guias já te orientam Funciona assim Agora nessa época que a gente tá Em janeiro de 2020 São 28 reais São 28 reais por pessoa Dez de um passeio pelo arenito É uma trilha Dez Um outro passeio que são furnas São Enfim abismos com água e tal São dois passeios diferentes Você pode fazer um Você pode fazer um Pode fazer o outro Pode fazer os dois E Oito reais do transporte Tem um ônibus que leva a gente Até o local do início das trilhas Depois pega, leva até o outro Depois pega e traz aqui de volta Hoje Como a gente tá cedo O primeiro passeio Não tem motorista de ônibus Então eles não cobraram os oito reais Só Os vinte reais Dos Passeios A gente vai de carro O guia vai fazer um comboio E me parece que só nove e meia Então A gente tá aqui Tem uma lanchonetezinho O banheiro tá limpinho Já tá abrindo a lanchonete E aí já já a gente vai começar E vai mostrar pra vocês É isso aí Parque Estadual de Vila Velha Muito legal Então galera Tamo no comboio aqui Atrás do guia Agora isso aqui É isso do comboio aí atrás É Antigamente Isso aqui não era tudo calçado Quando eu estive aqui Há cinquenta anos atrás Não tinha nem portaria Não tinha nada Era terra A gente entrava E se virava aí Agora Já tem toda a estrutura Forma grupo Paga ingresso Tudo calçado Até os lugares Tava batendo papo lá com Ezequiel Que fica na portaria Ele tava explicando O pessoal começa A levar pedaço Escrever nome No arenito E tal E tá certo Precisa proteger Preservar Porque uma coisa É cinquenta anos atrás A outra É agora Senão as gerações atuais É aberta para visitas Em 2002 O parque passou por uma série De reformas Então lá nos arenitos Tinha churrascaria Tinha lanchonete Tinha cartódromo Tinha piscina Foi todo demolido Aquela estrutura Deixando só as rochas Aqui Não passou por nenhuma reforma Como vocês podem ver Então a estrutura Tá desse jeito Porque ela é original Desde aquela época Desde os anos de 81 Tá Agora a gente vai Acessar até a furna 1 Depois a furna 2 A gente vai retornar Para o veículo E vai até a lagoa dourada A lagoa dourada Já passou por reformas Lá tinha lanchonete também Eles demoliram toda a estrutura Mantendo somente a lagoa E lá tem um banheiro E tem também Tinha um alojamento Para pesquisadores Então agora a gente vai Acessar até a furna Não tem criança no grupo Tem criança no grupo Vou pedir para tomar Bastante cuidado Porque a cerca É muito baixinha Tem uma parte lá Que a cerca é de madeira bruta Então o que nos separa Dela é somente Aquela cerca de madeira Então tomar bastante cuidado Certo? Sem muito blá 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 Vamos caminhar Que é o que nos interessa Uma poda nela Ela já não fica Desse tamanho natural Fica de um tamanho Mais reduzido E tem campos Enormes de erva mata Aqui não Aqui a gente só colhe As que nascem naturalmente Então ela fica Dessa altura aí Chamada de erva mata Sombreada Qual que é a diferença Do chamate Para a erva de chimarrão Quanto mais torrada Vai ficar aquela cor marrom Bem escura Bem presente do chamate Então o que vai dar O sabor mesmo É a torra Para o chimarrão Eles já Também trituram Os galhos E também as folhas Eles vão Torrando ela E ao mesmo tempo Que torra Eles vão umedecendo ela Então ela fica Com aquela coloração Verde clarinha Uma cor bem característica Da erva mata Do chimarrão E o que dá a diferença Do sabor Entre o chimarrão E o chá Do sachêzinho Lá mesmo É só a torra Não tem que pensar Que foi algo feito Pelo homem Mineração de alguma coisa Mas não É tudo natural O nome furna Significa caverna Cova ou Lapa Nada mais é Do que um poço De desabamento natural Essa rocha Que a gente vai Poder conhecer Que forma a parede De furna Ela é bem novinha Ela tem só 400 milhões de anos Ela vem do período Devoniano Quando essa área Era imundada Pelo mar Então aqui Era uma região Marinha costeira Era um mar mais raso Como que a gente Sabe isso? O sedimento Que forma Essa rocha Que é basicamente Quartzo e caulinita Diferente lá Do Vila Velha Que é grãos de areia Unidos através Do óxido de ferro Essa rocha Ela tem uma coloração Mais esbranquiçada Porque a caulinita Que é o cimento natural Que une esses grãos De quartzo Ela tem uma coloração Mais esbranquiçada Diferente do Vila Velha Que tem uma coloração Avermelhada Então foram ser Acumulando camadas Sobre camadas De areia marinha No período Devoniano Com a separação Dos continentes Movimentação De placas tectônicas Essa rocha Acabou ficando Com algumas falhas Como que isso aconteceu? Essa placa tectônica Que a gente está hoje Ela sofreu Um só erguimento Que nada mais é Do que um arqueamento Então tudo que estava No fundo do mar Acabou Aflorando E ele foi compactado E quando ela estava Sendo compactada Com as vibrações Causadas pela separação Dos continentes E movimentação De placas tectônicas Essa rocha Ficou com algumas Fissuras São algumas Rachadurinhas Então a água da chuva Começou a agir Nessas fissuras Desgastando Essa rocha Diferente do Vila Velha Que foi desgastado De cima Para baixo Ela foi desgastada De baixo Para cima E o porquê disso? Acabou formando O lençol freático O que é o lençol freático? É o reservatório Natural Da água da chuva Então tudo que vocês vão ver Lá embaixo É água da chuva A caixinha ele Esse esquilinho Ele gosta Se aparecer Esse cara Ele é Gumbi Vibes Que bom Né? Esse esquilinho Ele fechou Tá aqui na árvore Aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, estamos aqui no parque, fomos conhecer as furnas, como vocês viram, e aí estou muito feliz, estou muito feliz, vou dividir a minha alegria com vocês. Mas se você viu o vídeo anterior, você deve ter visto que eu perdi a minha camerazinha, a minha gol pobre, fiquei chateado pra caramba ontem, anteontem, eu perdi a camerazinha, a minha gol pobre. E o problema nem é a câmera, porque ela era baratinha, apesar de ser muito boa, porque a gente usa, que é fazer as cenas externas, colocar a ventosa no trailer, no carro, fazer aquelas cenas de rua, às vezes numa loja, num shopping, uma coisa mais discreta. E o timelapse, né, filmar aquele sol caindo, pôr do sol, aquelas cenas onde acelera, né, mas o problema é o cartão de memória, né, que tinha um monte de material bonito pra caramba, e eu não sei o que aconteceu. E aí hoje estava aqui, manobrando aqui o carro, fui tirar o cinto, socado entre o cinto de segurança e o banco, e aí lá que surge! Ah, cenas voltarão! Todo material vai ficar disponível. Provavelmente você já tenha visto nos vídeos anteriores o material, e nem se deu conta, se você está assistindo todo dia. Mas é isso aí, achei a minha gol pobre, fiquei feliz, vou economizar uma grana, não preciso investir outra vez numa gol pobre, ela continua prestando bons serviços ao canal Traderando por aí. E a visita prossegue, vamos lá! Então gente, lembra que eu falei que o parque era dos dois lados da rodovia? A gente está dentro do parque, tem uma estrada interna, você passa pro outro lado, por baixo da rodovia. Então pessoal, aqui é a Lagoa Dourada, ele estava explicando que é um tipo, foi uma furna, que agora está... Em fase terminal, segundo ele. Em fase terminal, está morrendo, virou uma lagoa, eles chamam de Lagoa Dourada. Em fase terminal, está morrendo, virou uma lagoa, eles chamam de Lagoa Dourada. Em fase terminal, está morrendo, virou uma lagoa, ele estava morrendo, virou uma lagoa. Em fase terminal, está morrendo, virou uma lagoa, ele estava morrendo, virou uma lagoa, ele estava morrendo, virou uma lagoa, ele estava morrendo, virou uma lagoa. Informações de busan, virou uma lagoa, 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 virou uma lagoa. Galera... Então, a paisagem que nós temos hoje, ela era bem diferente. Ela era dominada pela presença do que? De geleiras, rios e lagos glaciais Como mostra a nossa figurinha aqui acima O parque está bem diferente do que era 50 anos atrás Todo calçado, agora tem guia As culturas da natureza aqui Vale a pena, viu? Muito bonito E essa é a formação mais famosa, mais icônica aqui Que é a taça É uma embuia É a mais antiga do parque Tem mais de 200 anos Chique no último, né? Como é que eu sei? Que a guia acabou de falar isso Estou repetindo o que ela falou